O motorista de 44 anos foi levado para o plantão especializado da mulher logo depois de ser reencontrado pela polícia em Vila Velha. O homem é funcionário de uma empresa de transporte e turismo e suspeito de tentar estuprar uma colega de trabalho. A vítima, que tem 20 anos, contou o seguinte, que estava a caminho do trabalho e entrou no ônibus que a empresa oferece, como de costume. E logo em seguida, o motorista informou que ele não precisava passar pelo registro de acesso do veículo. A mulher questionou o motivo e o homem teria mentido, dizendo que o equipamento estava quebrado. A mulher percebeu que o homem desviou a rota de costume. Segundo a vítima, o homem começou a fazer perguntas inconvenientes. Quantos anos ela tinha, se ela namorava, se tinha irmãos. E logo depois, se sentou ao lado dela e perguntou se ela gostava de assistir vídeos pornográficos. Foi aí que a menina percebeu o que estava acontecendo e tentou se levantar. Só que o motorista a segurou pelos braços e começou a tentar tirar a roupa da vítima. Ela começou a gritar. O homem ainda disse que queria ver as partes íntimas dela, mas ela gritou ainda mais alto. Só assim que o suspeito se levantou e voltou para a cadeira do motorista. Segundo a vítima, o homem viu que ela digitou uma mensagem para alguém no celular. Então, o motorista começou a ameaçá-la, mandando ela apagar as mensagens, senão ele seria demitido. E começou a dirigir por caminhos desconhecidos pela vítima. A mulher, muito assustada, começou a gritar e a bater mais uma vez nas janelas do ônibus. Só que essas janelas são lacradas e também possuem insofilme. Então, ninguém viu. Foi aí que ela percebeu que ali do lado tinha um equipamento de emergência. E ameaçou o motorista, dizendo que se ele não parasse o veículo, ela pegaria o equipamento de emergência e quebraria uma das janelas para conseguir fugir. Foi aí que o homem a deixou próximo a uma padaria em Mucuri, Cariacica. A vítima entrou em contato com a empresa e informou o que aconteceu. Segundo ela, um supervisor disse que imaginou que algo tinha acontecido. O supervisor da mulher informou que percebeu a mudança de rota e que imediatamente entrou em contato com o homem, mas não conseguiu. Foi aí que ele avisou a polícia que prendeu o suspeito. Por nota, a empresa disse que está tomando as medidas cabíveis administrativas e que repudia qualquer comportamento de má conduta. A polícia civil investiga o caso. Nós entramos em contato com a vítima, que preferiu não gravar entrevista. Não conseguimos contato com a defesa do motorista. Não conseguimos contato com a vítima, que preferiu não gravar entrevista. Não conseguimos contato com a vítima, que preferiu não gravar entrevista. Não conseguimos contato com a vítima, que preferiu não gravar entrevista.